Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo cesto organizador. Também pode ser utilizado como cachepô para planta e é bem fácil de fazer. Para você que não sabe fazer crochê, eu vou ensinar aqui o passo a passo. E eu também tenho um outro canal que eu ensino lá o passo a passo de como fazer crochê. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês que querem aprender essa arte. Então, agora vamos conferir os materiais necessários para fazer esse lindo cestinho organizador, que você pode colocar dentro do seu guarda-roupa, no seu closet. Dá para utilizar em várias áreas da casa. E esses são os materiais que eu vou utilizar para fazer aqui o cestinho organizador. Então, eu vou utilizar esse fio de malha. Na embalagem não vem especificando, assim, qual a cor e também nem a espessura, tá, gente? Geralmente, vocês encontram esse tipo de material em lojas de artesanatos ou armarinhos. Então, é bem fácil de encontrar também. Vou utilizar essa agulha para crochê de 6 milímetros e ela tem uma ponta bem mais grossa, que dá para trabalhar com esse tipo de material. E também vou precisar de uma tesoura. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu passo aqui o fio, assim, ó, na minha mão. E vou fazer como se fosse cruzando aqui, ó. De um lado para o outro. Formando aqui um X. É legal você deixar aqui, ó, essa sobrinha da sua mão, esse pedacinho aqui um pouco mais para baixo do fio. Para depois facilitar quando você for fechar o círculo. Eu seguro aqui o meio da linha com o polegar. E vou pegar aqui com a agulha esse fio que dá continuidade no novelo, ó. Não o fio que acaba aqui, tá vendo? Então, eu vou passar aqui por baixo desse fio. Que a gente tem aqui, ó, esse que tá finalizado. Vou puxar o fio que dá continuidade no novelo aqui pra frente. E vou novamente puxar a linha aqui atrás, passando por dentro do fio. Então, já fizemos aqui o nosso primeiro ponto. Vou fazer mais uma vez pra quem tá iniciando e não conseguiu pegar direito a técnica. Então, ó, o fio tá assim dessa forma. Eu vou passar o fio aqui nessa parte dos dedos. Vou deixar um espaço aqui embaixo. Vou cruzar aqui, ó, o formato de X. Deixando a linha lá atrás. Tá vendo? Assim, dessa forma. Vou fazer uma pressão aqui com o meu polegar, pra não soltar. E a agulha, eu vou pegar aqui por trás desse fio aqui, ó, que tá com a sobra. Vou passar aqui por trás. Puxar o fio que vem lá do novelo pra frente. Assim. E vou, agora aqui, ó, tirar da minha mão. Assim, dessa forma. Vou colocar a linha que vem lá do novelo aqui nesse meu dedo indicador. Vou puxar a linha, o fio, e passar por dentro da laçada. Ó, e assim formamos aqui o primeiro ponto. Agora, eu vou subir aqui duas correntes, pra fazer como se fosse o nosso primeiro ponto alto. E vou fazer aqui dentro do círculo mais 11 pontos altos. Então, eu vou dar a laçada aqui no fio, vou passar por dentro do círculo. Como vocês estão vendo, ó, as duas laçadas aqui estão juntas, tem que ficar dessa forma. Vou passar aqui por dentro do círculo, puxar a linha lá atrás. E vou fazer o ponto alto. Com o fio de malha, você tem que sempre deixar o ponto mais folgadinho na sua agulha, pra você ter mais facilidade quando for deslizar. Ó, então, vou fechar aqui o ponto alto. E já dou uma esticadinha aqui no ponto, pra deixar essa folguinha aqui na agulha. Novamente, eu vou dar uma laçada, passar dentro do círculo. Puxar a linha lá atrás. Vou subir, dando essa folguinha aqui no ponto. Novamente, eu vou pegar o fio lá atrás. Passo por dentro das duas laçadas. Deixo duas na agulha. Novamente, vou lá atrás, pego o fio e passo por dentro das duas laçadas, fechando o ponto alto. Vou dar aquela folguinha na agulha. E mais uma vez, vou dar a laçada aqui com o fio. Passo por dentro do círculo. Puxo, puxo a linha lá atrás, subo aqui com as três laçadas. Dou aquela folguinha. Passo novamente a linha pela agulha. Passo dois. Deixo a folguinha aqui na agulha. Pego a laçada. E passo dois. E dou aquela folguinha na agulha. Então, dessa forma, é feito o ponto alto aqui com o fio de malha. Então, como eu falei, vamos fazer um total de onze pontos altos. Deixando essa pontinha aqui, ó. Sempre pra fora. Pra depois a gente poder fechar aqui o círculo. Então, agora aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. E aí, como que eu vou fazendo? Eu vou puxando aqui um pouquinho. Essa parte aqui do fio, ó. Essa sobra. E vou seguindo sequência aqui nos pontos. Então, passo a agulha lá atrás. Passo por dentro do círculo. Puxo. Dou aquela esticadinha pra dar folga. Passo dois. E passo dois. Tá vendo? Aí, você, se você ver que vai acabando essa pontinha, você dá uma puxadinha. Pra reduzir aqui essa parte. E continua fazendo os pontos. Então, sempre tem que fazer os pontos, ó. Com essas duas laçadinhas junto. Pra depois você conseguir fechar o círculo. Então, eu vou fazer aqui o restante dos pontos. Com um total de doze pontos altos. E já volto com vocês. Pronto. Então, eu já fiz aqui o total de doze pontos altos. Contando com aquele início que a gente fez com as três correntinhas. Então, ficamos aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou dar aquela folguinha aqui na agulha. E agora, eu vou puxar essa sobra de linha, ó. Até fecharmos aqui o círculo. Tá vendo? Ela vai fechando bem aqui o meio. Agora, a gente vai vir aqui nessa terceira correntinha que a gente fez de início. Aqui, ó. Na terceira, eu vou inserir a agulha. E vou puxar, não esse fio aqui a sobra. Vou puxar esse outro fio que vem do novelo. Então, vou pegar aqui o fio que vem do novelo. E fazer um ponto baixíssimo. Fechando aqui o círculo. Aí, você dá uma ajeitadinha aqui, né? Pros pontos ficarem certinhos. E depois de feito o círculo, é só vir aqui na parte de trás e arrematar esse pedacinho aqui que ficou sobrando. Depois, eu passo aqui, ó. Nessa laçadinha que eu passei com o fio. Passo ele aqui por dentro. Pra fazer um nozinho. Assim. E aí, eu corto aqui o excesso do fio. Então, já fiz aqui o círculo mágico. E vou subir aqui uma correntinha pra gente dar altura aqui no nosso ponto baixo. Essa carreira agora vai ser de pontos baixos. Então, em cada ponto alto que a gente fez da base, eu vou fazer um ponto baixo. E no meio do ponto alto, eu vou fazer um aumento, fazendo mais um ponto baixo. Por toda a carreira. Então, ó. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aí, no próximo espaço de um ponto alto e outro, eu faço mais um ponto baixo. E essa vai ser a nossa sequência até chegarmos aqui no finalzinho. Gente, já cheguei aqui no finalzinho. E essa é uma dica pra quem tá iniciando e não quer perder aqui as carreiras. Como o fio de malha, ele dá um pouquinho, assim, essa ilusão de que você não chegou no final do trabalho. Eu vou utilizar aqui, ó, esse marcador. Se você não tiver um desses, você pode colocar uma linha de crochê colorida. Pra marcar onde você fez aquela correntinha de início. Aqui, ó. Porque aí, você sabe que aqui vai ser onde vai finalizar o seu trabalho. Pra você dar continuidade da próxima carreira. Então, chegamos aqui no finalzinho. E é só identificar onde começamos a carreira. Agora, aqui foi onde a gente fez aquela correntinha pra subir. E continuamos com o ponto baixo. Então, aqui nesse último espaço, ó, de um ponto alto pro outro, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, vou lá naquela correntinha de início que a gente fez. Vou tirar aqui o marcador. Nessa correntinha aqui, ó, que a gente fez. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando aqui o círculo. Então, fechei aqui o círculo. Vou subir novamente uma correntinha. E já vou colocar aqui o meu marcador. Pra saber onde foi o início dessa carreira. Então, nessa próxima carreira, em cada espaço de um ponto baixo pro outro, vamos fazer um ponto baixo. Sendo que depois do terceiro ponto baixo, vamos fazer um aumento com dois pontos baixos. Então, eu fiz aqui a primeira correntinha. Vou aqui nesse ponto baixo da carreira anterior. E vou fazer um ponto baixo. E agora, em cada espaço de um ponto baixo pro outro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, ó. Um. Dois. E três. Agora, no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos baixos, que é o aumento. Um. E dois. Vou fazer, no próximo espaço, um ponto baixo. Um. Dois. E três. No próximo espaço, eu vou fazer o aumento com dois pontos baixos. Um. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. Novamente, vou fazer três pontos baixos em cada espaço. Dois. Três. E agora, no mesmo espaço, vou fazer dois pontos baixos. Três. Um. E dois. Então, essa vai ser a sequência, até a gente chegar aqui no finalzinho, e eu já volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no finalzinho. Se você ver que o seu ponto tá ficando, assim, ó, fechadinho, é porque você tem um ponto muito justo. Então, você coloca, nesse aumento de dois pontos baixos que a gente fez, coloca três pontos baixos. Que aí, o seu trabalho vai ficar, assim, retinho, dessa forma. Porque qualquer trabalho em crochê, mesmo que seja com fio de malha, vai depender do formato do seu ponto, né? Cada pessoa tem um formato de ponto diferente. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui, ó, nessa última carreira, deu três pontos baixos. A gente marcou aqui a primeira correntinha, eu vou tirar o marcador e fechar com um ponto baixíssimo. Vou aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo. E ficou assim o círculo. E se você quer um organizador maior, é só você continuar aqui a carreira. Só que em cada aumento que você vai fazendo, você vai colocando sempre mais um ponto baixo. Então, esse meu círculo, ele ficou aqui, ó, com tamanho de 12 centímetros. E agora, vamos começar a próxima carreira. Então, aqui eu fechei com um ponto baixo. Vou deixar aqui uma folguinha na minha agulha, pra não prender muito essa parte dessa carreira. Tem que deixar uma folguinha na agulha. Vou pegar aqui, ó, como vocês estão vendo, essa parte do ponto tem esse lado e esse lado aqui do canto. Vou inserir a agulha aqui no cantinho, puxar e fazer uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, vou inserir a agulha desse lado, ó, do lado de trás, tá vendo, do ponto. Vou puxar e fazer uma correntinha. Vou novamente aqui no próximo ponto, vou inserir, puxar e fazer uma correntinha. Vou fazer isso por toda a volta. Lembrando que é importante marcar aqui onde você fez, ó, a primeira correntinha, pra gente finalizar, que foi onde iniciou a carreira. Vou fazer aqui por toda a volta, quando chegar aqui no finalzinho, já volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no finalzinho e olha só como que fica bonito. Eu gosto de colocar essa correntinha na lateral, porque dá um acabamento mais bonito no trabalho. Então, aqui no finalzinho, ó, já fiz a última correntinha. Vou dar aqui uma largada no ponto e tirar aqui o marcador. E agora, aqui nesse finalzinho, eu vou passar a agulha aqui por dentro dessa primeira correntinha que a gente fez, ó. Vou inserir a minha agulha aqui na laçadinha que a gente tava fazendo e vou puxar, trazendo a laçadinha pra trás. Também dou aqui, ó, uma folgadinha na linha e vou inserir aqui a minha agulha nessa parte de trás do ponto. Vou puxar aquela argolinha, também trazendo aqui pra trás. E agora, eu vou arrematar aqui o fio. Vou cortar aqui, ó. Porque se a gente dar continuidade, vai ficar uma falha aqui nessa parte, aí não fica um bom acabamento no trabalho. Então, eu vou puxar esse pedaço aqui por dentro da laçadinha que a gente puxou por trás. Assim, ó, tá vendo? E agora, aqui na parte de trás do trabalho, eu vou escondendo aqui esse pedaço de fio. E aqui na parte de trás fica assim, ó. Então, agora eu vou novamente inserir o fio de malha. Eu vou pegar aqui essa parte da correntinha que a gente fez, ó, só que o lado de lá também. Tá vendo? Vou puxar. E depois de ter puxado aqui o fio, eu vou fazer um nozinho. Então, fiz aqui o nozinho. Depois, vamos, essa parte aqui de sobra, vou esconder também aqui na parte de trás. Ó, vai ficar assim escondido. E aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, nessa correntinha lateral que a gente fez, da mesma forma, eu vou inserir a agulha nessa parte aqui, ó, da correntinha do outro lado. E vou fazer pontos baixos em cada ponto de correntinha, ó. Vou de novo aqui na correntinha, inserir lá atrás, puxar pra frente o fio e fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou inserir a agulha, puxar o fio lá atrás e fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou inserir, puxar o fio lá atrás e fazer um ponto baixo. E vai ser dessa forma a sequência. Em cada ponto de correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui no finalzinho. Pronto, já cheguei aqui no finalzinho e na primeira correntinha que a gente fez aqui do início, vou fazer um ponto baixíssimo finalizando aqui a carreira. Vou fazer aqui uma correntinha de espaço, vou aqui nesse primeiro ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Vou marcar aqui com o marcador, colocar aqui pra gente não perder o início da carreira. E agora, em cada espaço aqui, de um ponto baixo pro outro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui fiz o primeiro. Vou no próximo espaço, ó, de um ponto baixo e outro. No meio, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo espaço de um ponto baixo e outro e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a volta, sempre no espaço de um ponto baixo e outro e um ponto baixo. Essa vai ser a sequência até a gente chegar aqui no finalzinho. Então, já cheguei aqui no finalzinho e já tá começando a ficar aqui, ó, com o formato de cestinho. Vou tirar aqui o marcador e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui no último, na última correntinha que a gente fez. Fechar aqui, um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, já vou colocar aqui o marcador. Vou fazer aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo. E agora, vamos fazer essa mesma sequência de pontos por mais seis carreiras. Sempre em cada espaço do ponto baixo, um ponto baixo. Então, a gente já tem uma, duas carreiras. Com mais seis, vão ficar um total de oito carreiras. Mas, se você quiser fazer um pouco maior, não tem problema. É só você continuar a mesma sequência de pontos. Então, eu vou dar continuidade aqui e fazer mais seis carreiras. E já volto aqui com vocês. Pronto, já fiz aqui as oito carreiras, como eu falei. Então, aqui, ó, daquela parte que a gente fez as correntes. Tá vendo como fica bonito o acabamento? Então, eu subi aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei aqui no finalzinho. E agora, aqui na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando essa carreira. E agora, vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui nessa parte. Pra dar um acabamento bonito aqui no início. Então, em todo ponto, ó, vou inserir aqui a agulha, puxar e fazer uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, inserir a agulha nessa lateral aqui do ponto, puxar e fazer uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, inserir a agulha, puxar a linha e fazer uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, puxar o fio e fazer uma correntinha. Pra não ficar fechando aqui o cestinho, é sempre legal dar um espaço aqui no fio, porque aí fica bem melhor o acabamento, ó. E também fica bem mais fácil pra ir puxando o fio. Então, passei aqui por dentro e fiz uma correntinha. Vou fazer assim por toda a volta. E no finalzinho, eu já volto aqui com vocês pra gente finalizar. Pronto, já fiz aqui a última correntinha. Eu tinha marcado aqui, onde eu iniciei a carreira. Então, pra finalizar aqui e dar um acabamento melhor, eu vou inserir aqui, ó, nessa primeira correntinha que a gente fez. Aqui a agulha e vou puxar aqui a argolinha que a gente tava fazendo os pontos. Passar aqui por dentro. Assim, ó, dessa forma. E agora, é só arrematar aqui o fio na parte de trás. Passo aqui por dentro, vou cortar. E essa parte que sobrou, é só ir caminhando aqui, escondendo por dentro do cesto. E essa correntinha final que a gente fez, ó. Fica assim, com esse acabamento bem bonito. Esse cestinho, ele ficou aqui com a altura de 12 centímetros. E aqui na parte de baixo, com 14 centímetros. E esse cestinho, você pode utilizar como organizador, porta-treco, também como cachepô pra plantas. E fica bem bonito na decoração. Então, espero que tenham gostado aqui de mais esse passo a passo. Não esqueça do seu joinha aqui abaixo. Também se inscreva aqui no canal, se você está visitando, pra não perder os próximos vídeos. Então, vou ficando por aqui com vocês. Um super beijo. E te espero aqui no próximo vídeo.